Oi pessoal Oi pessoal Boa noite Tivemos aí um problema de conexão Tive que reiniciar aqui a Perdi o que a gente tinha falado né com o Pedro Tô voltando aí pra Chamar Obrigado Carlos Claus Vou convidar de novo aqui o Pedro Assim que ele entrar Pedro, Pedro, Pedro Cadê você Pedro? Kátia Sultano, obrigado Vitor, Tauide Tivemos aí um probleminha aí na transmissão Mas tô esperando o Pedro voltar pra gente Tauide Tô esperando ele voltar aí pra gente fazer de novo Fazer de novo aí a A conversa né Pedro Vamos lá meu velho Te convidar aqui Tive um probleminha na minha internet Iniciei tudo já Vamos lá Grande Pedro E aí? O que é que eu Aí bicho Foi mal aí Você tava tocando a música A gente tinha já se apresentado Tinha dito que ó Essa é a segunda É a segunda parte do Aí teve esse problema técnico Nada E eu descer na lenha aqui Então Eu não sei até que ponto Eu não sei até que ponto tu viu a música Rapaz, foi bem no comecinho Ah, foi bem no comecinho? Foi Vamos fazer o seguinte Vamos apresentar de novo aí Pedro Medeiros Progressou Mestre Instrumentista Violonista Poeta, escritor O que é que tu és mais, rapaz? Rapaz Em alguns tempos atrás Eu disse que dava trabalho Agora eu não sei mais Melhor só Aí A gente tinha falado também Que a gente se conheceu Num show de Públios Aqui em Recife Com Você Pedro Índio E com Joana, né? Muito legal Foi Foi muito bacana Naquele dia A gente fez uma turnê Com o Du Pedrado Por isso que eu tava Lá em Recife Era eu e Pedro Índio Negro Ele tiver me ouvindo Um beijo com o Pedro E foi muito massa Muito bom Conhecer seu irmão também É Ele nos acolheu Lá na casa Enfim Foi muito massa Lá na casa do Débio E é isso, gente Eu E a partir daí Ficou de conhecida, hein? De conheci Conheci Poesita A gente acabou fazendo Duas parcerias, né? Foi Tem uma que eu Já esqueci Foi a de Eu não vou omitir Foi a do festival A do festival A do festival Eu esqueci E tem outra Que eu terminei hoje De repente A gente pode Eu posso tocar Mas deixa lá Para o final Deixa lá para o final Deixa para o final Aí eu toquei Uma Quer que eu toque Aquela de novo? É Porque eu não escutei nada Nem ficou registrado Tá bom Ó Quando eu estava tocando Eu puxei para trás aqui O celular saiu do lugar Aí eu vou Colocar o fone Lá embaixo Quando eu terminar Eu puxo de novo Para o carro do cabo Aqui Porque ele puxou O celular aqui Então vamos lá Eu vou tocar Casa Tornar É uma música Música minha Está lançada já Está aí no YouTube Procure lá Pedro Medeiros Vídeos Você vai Chegar lá no meu canal No YouTube E tem Casa Tornar Tem uma série de outras músicas A gente pode conversar Depois sobre isso Então Casa Tornar Para vocês Música Amém. 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 Maravilha, meu velho. Maravilha, meu velho. Que massa. Poxa, essa canção é sua e de... Essa música é minha. Chama-se Casa Tornar. Eu fiz ela para o meu primeiro disco, que acho que vai ser o terceiro. Eita, rapaz. Eu cheguei a gravar ela com a Elinho, um sanfoneiro aqui de João Pestor, maravilhoso. Que massa. Fiz essa música aí. É, foi isso. Esse é o estilo do primeiro, que talvez seja o terceiro, é porque eu comecei a gravar esse disco tem mais ou menos um ano que eu estou gravando o disco. Só que surgiu uma trilha de um documentário, aí eu peguei essa trilha, fiz um disco e agora na quarentena eu estou mexendo em umas coisas aqui. E de repente sai um disco antes do que era para ser o primeiro. E esse primeiro talvez fique no terceiro, eu não sei mais agora. Mas é assim mesmo, né? A ideia desse terceiro, desse segundo, da quarentena, é musicar uns textos. Textos, poemas, pois isso, que tem a ver com a quarentena. E aí eu queria lhe fazer um convite a você que você tem essas coisas aí, se você produzir na quarentena com intenções da quarentena, né? Seja explícito isso no texto, seja demonstrando uma leveza ou uma inconformidade com tudo que a gente está vivendo. E a arte serve para isso, né? A arte é para acalentar as pessoas, mas também é para abrir os olhos das pessoas. A arte é um veículo muito importante de comunicação. E ela talvez, em alguns aspectos, ela fale mais do que essa palavra da gente, que a gente tem um discurso, a gente acha que diz tudo por esse discurso. E não esquece que a arte pode dizer muito mais coisas além do que esse discurso que está aí você aqui conversando, por exemplo. Essa música aqui que eu toquei, ela pode falar um bocado de coisa. Enfim, se você tiver poema, eu gostaria que o convite está aberto, viu? Está super aberto para você. E depois a gente bate um papo mais aprofundado sobre isso, para a gente afinar os bigodes. Bora, bora sim, bora sim. Fico lusangeado aí pelo convite. E eu queria assim, você ainda está com duas pedradas ou não? Ou deram um... Tento. A gente deu tempo por causa da quarentena, né? A gente estava com muito... Tinha um monte de shows pela frente aí, que estavam marcados. E ela também... Tu tinha toque com o Elon também? Na Elon, né? Toque com o Elon. Elon, isso. Maravilhoso. Muito bom ele. Ele é de Pombal, né? É, né? Da Paraíba. Mora aqui, tem uma pessoa, mas está em Pombal agora o carro da quarentena. Sim. E eu toco com ele. Ele tem um... A gente montou um show chamado Beiradeira, que era todo em homenagem a Chico César. Chico César. Que legal. Foi muito legal. Era eu, ele, Lucas, Dano Sanfona e Cássio Cobra na percussão. E a gente quase tocou na Paraíba toda. Faltou um pedacinho. Foi mesmo. Que legal. Foi. O povo gostou muito do show. A gente reformulou as músicas, transformou as músicas, deixou as músicas um pouco diferentes das versões de Chico César. É esse arranjo feito por vocês, né? E o Elon tem uma voz impressionante, né? Elon é... A gente tem uma palavrinha que eu vou achar já já a palavrinha. Mas ele... É assim. Quando ele chega pra cantar, que ele pega o microfone, meu amigo. Acabou. É. É ele. Ele rouba as cenas de todo mundo. Ele tem a voz muito forte, né? Muito... Muito potente. É isso que eu ia falar. Muito potente. Muito... Onipresente, assim. Sabe? Ele pega o microfone e canta. É a coisa mais linda do mundo. Toco com Natália Belar também. Não conheço ela. Não? Não. Não. Eu vou fazer que nem o Vitor. O Vitão aí. Vitão foi massa do maior papo que vocês tiverem aí. Foi mais. Foi mais. É uma obrigação sua ir atrás de Natália Belar. Natália com TH e Belar com 2 E. Maravilhosa também. Cantora aqui. Minha amiga. Ela lançou um disco há pouco tempo. Quem produziu foi... Eu não vou lembrar o nome do cara agora. Mas ele produziu uns discos da Roberta Sá. Ele fez o disco dela também. A gente fez o lançamento do disco. Fez alguns shows. Tinha outros shows pela frente. Mas enfim. Teve essa coisa toda da pandemia. E tivemos que parar por um tempo. Olha aí. A gente tá dizendo que ela é massa. Não conheço nada. É. Ela é muito massa. Ex The Voice, exatamente. Ela foi pro The Voice. Acho que foi em 2017, se não me engano. Que legal. Deixa eu ver mais porque eu toco. Ah, e tem o André Moraes também. Muito legal. Muito legal mesmo. Ele fez um... Fez um filme que ele fez agora. Ficou bem conhecido. Chama Rebem. Ele é diretor. Ele é ator. É cantor. É poeta também. Tem umas poesias. E aí eu toco com ele. Eu toco com ele. Eu toco com ele. Inclusive junto com ele. Um disco com ele agora. Que é o outro disco. Rapaz. Rapaz. Eu não paro não. Eu vivo da música. E amo a música. A arte. A arte me consome. Graças a Deus. E um detalhe. Que eu não sabia que você. Pra mim você é paraibano. Você é paraibano. Mas assim. Nasceu em Palmares. É um pernambucano paraibano. É. Eu. Assim. Eu. Eu. A minha família foi muito. Muito. Viajante assim. Eles. Trabalhavam. Meu pai e minha mãe trabalhavam. Na usina. E eles. Se mudavam bastante. Por isso. E. Outras coisas assim. Também. Não queria trabalhar no canto sol. Aí. Eu morei em muitos lugares. Eu morei em Bahia Formosa. Que papá. Você me disse. Que papá. Que papá. Foi. Uma das melhores fases da minha vida. É. Passaram as férias em Recife. Vim para João Pessoa. Enfim. Estava sempre nesse percurso. Que papá. João Pessoa. Bem. Formosa. Minha formação foi. Foi nesses estados. E em Palmares. Eu só fiz nascer. Nem. Nem conheço. Passei super sério. Você. Eu não conheço a cidade. Só passei por lá. Em alguns momentos. Mas. Não. Não cheguei nem a passar um dia todo. Assim. Na cidade. Não conheço. Hum. Hum. Como eu passei a maior parte do tempo. Aqui em João Pessoa. É. Eu me considero. Pessoa. De coração. De coração. Né. Tudo meu velho. E. Tudo por aqui. Né. Minha formação toda. Na parte de música. Foi mais forte aqui. Meus laços até aqui. São aqui em João Pessoa. Então. Eu me considero. Pessoa. É. Vou ter que ir para aí. Para aí. Para lançar o livro. Agora. Esperar a quarentena passar. Para lançar o livro aí. Em algum. Em algum local. Tem simbora aí. Eu. Eu. Eu garanto a música. Oi. Que beleza. Eu garanto o violão. Garanto as notas. Aí. Fala com o Natália. Eu falo. Amo. Amo. Amo que faz. O que é que tu preparou para. Para hoje. Além da tua música né. Que você. Tocou agora há pouco. Tu preparasse alguma outra coisa. Não. Eu estou. Eu juro a você. Que eu não preparei nada não. Teve uma. Agora sim. Tem uma música. Que eu quero. Faz uns. Três meses ou mais. Não sei. Dois. Que você me mandou um poema. E eu acabei terminando ela. Eita. Eu não sou. Eu não sou. Cantor. Não sou. Mas eu posso. Eu posso. Cantar aqui. Eu espero não espantar esses. As 11 pessoas que estão assistindo aqui. Eu posso cantar ela aqui. Para você. E vamos para o seguinte. Vamos colocar aí. Para uma pessoa que está sendo bem. Assido aí. E ajudando a gente. Na. Nos bastidores. Vamos dedicar essa. Poesia. Essa música aí. Para ela. Que ela está nos bastidores. Sempre ajudando aí. Espero que você goste. Espero que você não suma. Eu não costumo cantar. Eu não tenho assim. É quando. Eu não pratiquei. Eu não pratiquei o canto. Mas vai para. Vai para ela aí. Quando você pinta né. Agora a parceria de. Pedro. Medeiros. Pedrada. E Fabulos. E Tulos. Tá bom. Não corram. Por favor. Eu terminei hoje. Terminei hoje. Tipo. 7h30. Eu tinha terminado ela. Tá. Vamos lá. Foi um pouquinho. Foi um pouquinho antes. Porque começou 7h27. 7h25. Não. Eu entrei atrasado mesmo. Quando eu olhei para o relógio. Era 7h30. Foi 7h30. Foi. É porque a arte. Esse negócio. Quando a gente começa a fazer ela. Quando a gente começa. A tocar. A gente perde o tempo. Eu mesmo sou assim. Eu começo a compor aqui. quando eu vejo tal dia amanhecendo. Ninguém está danoso. Perdi a noite de som né. Vou fazer outra coisa. Mas é isso. Quando você pinta o céu. Não é esse nome da música? É. Quando você pinta né. Quando você pinta. Tá bom. Mas pode ser. Quando você pinta o céu agora. Pode ser. Vamos mudar. Vamos mudar não. Porque tem ela. Tem esse verso né. Tá bom. Vamos ver se eu me lembro. Isso que eu terminei. Eu terminei agora. E não ensaiei não. Vamos lá. Tchau. 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 o céu da sua cor pra que eu sinta até o sol se pôr no meio das tintas presas no mar pra que eu me solte pra que tu volte sem pressionar sempre é sentir sempre é supor sempre sentir o cheiro do amor é isso aí olha só quando você aumentou aumentou um não correram quando você pinta o céu escrevi essa poesia um tempão você fez essa introdução e ficou na matutama também você com outros projetos aí e aí saiu deixa o tempo dela uma hora ela saiu saiu a segunda essa foi a primeira mas teve uma outra pois é bicho não é assim as coisas começam as coisas não tem muito prazo não a gente não colocou no festival saiu no mesmo dia a Yane gostou desculpa gente não sou cantor eu te coloquei na saia justa hein rapaz super saia justa mas rolou rolou é uma música pra uma mulher cantar é uma música pra uma mulher cantar acho que fica mais mais legal na mulher cantar diz aí diz aí cabra veja só e você já que não preparou nada o que é que tu gosta de tocar e que pra turma ver aí a pedrada você tocando aí esse violão aí dedilhando e detonando o que é que você tem tá eu vou vou mandar uma pedrada aqui é o seguinte tem uma música que eu fiz eu tava na universidade ainda não que eu seja um senhor eu sou um jovem mas faz muito tempo já chama-se Tom é uma música curtinha mas é bem rapidinho eu vou também fazer um loop com ela aqui pra fazer um solo o povo gostou da música ela ficou massa o detalhe lançamos no mundo hoje lançamos no mundo hoje eu tô muito feliz quer que eu falasse sim eu vou fazer eu vou fazer com o loop aqui é muito legal chama-se Tom aí eu acho que eu vou acertar o loop é porque eu tô mexendo nesse bicho hoje comecei a mexer hoje chama-se Tom muito legal a música eu fiz há muito tempo mas eu gosto muito dela e é isso vamos lá chama-se Tom vou tirar aqui fazer aquele esquema de novo e aí Tchau. 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 Meu irmão, que pedrada, viu isso? Quando eu vejo que eu tô tocando, eu fiz, rapaz, ainda bem que eu não toco violão. Eu sabia tocar quando não tinha corda. Quando inventaram, meu amigo, aí desaprendi. Rapaz, não tem corda. Eu bato nas cordas. Sem você, a vida não tem poesia, rapaz. Eita, rapaz. A gente consegue fazer o som, a gente faz as melodias, mas precisa de um cabo como você pra fazer umas letras como essa. Então, pra gente fazer umas... Não fazer mais, não fazer mais. Vamos, vamos, vamos fazer mais. O povo gostou dessa também. Gostou, pô. Ficou boa demais, cara. Muito boa mesmo. É Tom, eu não gosto? Isso. Tom. Ela tinha outros não, mas eu batizei como Tom faz pouco tempo. Foi uma música antiga, bicho. Bem antiga mesmo. Eu fiz na faculdade. Acho que era pra uma prova, se eu não me engano, na prova da faculdade de composição. Olha, estão dizendo aí, você é o poeta das notas, tá vendo? É. Vitor. Rapaz, Vitão foi massa, Vitão. Suas poesias aí. O povo gostou mesmo disso aí. Eu tô vendo aqui os comentários. Rapaz, que legal, velho. Não te conheci, já sou sua fã, tá vendo? Fabiana Sanches, lá de São Paulo. Língua e Literatura. Eita, sou sua fã também. Tem. Pedro tem YouTube, viu? Tenho, tenho. Você vai, você procura lá. Pedro Medeiros Vídeos. Aí chega lá. Tem um bocado de coisa lá que eu tô colocando. Agora eu tô aproveitando esse tempo de quarentena pra botar coisa lá mesmo. Dar uma focada no YouTube. Coisa boa. E aí, você não vai recitar um poeta no seu, rapaz? Rapaz, não me coloco nessa berlinda, não. Coloco, coloco. Você me colocou, eu me coloco. Vamos fazer assim. Você vai recitar um e eu vou fazer o fundo musical dele. Beleza. Vamos lá. Vou abrir aqui a página do livro. Cuidado. O que vem amanhã é presente. Amanhã me trouxe sementes pra curar o passado. Agora estou modelado. Já não era tarde. É noite que arde. Companhia do meu dia. A pressa me aprecia. Cuidar de quem tem você como abrigo. Cuidar de quem tem cuidado comigo. Olha aí. Eu vou pegar um livro aqui também. Eu vou me lembrar dele aqui. Comenta aí. Vou pedir. Esse livro, cabra, eu ganhei da minha irmã. Eu acho muito legal. Ele tem umas... É uns contos, né? Chama-se Pequenos Contos. Eu não sei se tu já viu isso. Isso é legal demais. Não. É assim, Pequenos Contos para Começar o Dia. Do Leandro Sakamoto. O Leandro você conhece, né? Conheço. Ele fez esse livro aqui com... Ele colocava no Facebook, né? O povo achava muito legal o que ele colocava no Facebook. E aí ele pegou esses Pequenos Contos e fez um livro. É. Eu vou ler um aqui. Eu vou pegar de qualquer um aqui, que é muito massa. Qualquer um é legal. Ah, esse aqui é massa. É isso. Se liga. Dança Comigo? Mas ele ignorava. Não porque era descompassado. Mas estava tocando suas prioridades. Viagens, a trabalho, cerveja com amigos, fechamento até tarde. Para espantar a tristeza, ela sambava alto, sozinha. O que chamou a atenção do vizinho? Juntos, dançaram a solidão. Ele nunca soube. Quando anos mais tarde, com leve remorso, convidou-a para dançar. Ela esnobou. Cansei de sambar nessa vida. Eita, rapaz, que massa, que massa, que massa. Eu não sabia que o Sakamoto também escrevia, rapaz, assim. Ele fez esse livro aqui. Eu acho muito legal, muito legal mesmo. Muito bacana. Deixa eu desligar o loop aqui. Deixa eu desligar. Deixa eu desligar. E aí? Rapaz, ontem a gente terminou lançando uma canção, uma poesia do livro que terminou virando música, chamada Diariamente. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Eu vou colocar o áudio, que foi Davidson, milanês, que me passou, né? Que fez essa música. Aí me passou e a gente ia estar gravando um clipe, estar reunindo alguns vídeos de momentos também atuais, com a família, com o cachorro, com o filho, na praia. Estar reunindo esses vídeos aí, aos pouquinhos, vídeos curtos também, para fazer um clipe dessa canção, né? Que é Diariamente. Deixa eu só ver se é essa aqui ou essa próxima. Diariamente. Aí eu vou botar aqui o áudio. Não sei se vai ficar bom para escutar. Eu vou primeiro recitar a poesia, que é na página 31, que é, eu fiz essa brincadeira, Pedro, de pegar as palavras separadas e depois formar uma nova. Aí, os três primeiros versos, ele termina com... As palavras que ele termina, ele forma o quarto verso. Aí eu vou lá. Diariamente. Curta cada instante do dia. Por mais curto que seja, ria. O sorriso esvazia a mente. Diariamente. Para viver, é preciso doar. Para voar, é preciso entender. Se doar, não é se doer. Para viver, é preciso sonhar e amar. Aí veja como ficou a... Que lenda, bicho. Como ficou aqui a... Diariamente. Curta cada instante do dia. Por mais curto que seja, ria. O sorriso esvazia a mente. Diariamente. Para viver, é preciso doar. Para voar, é preciso entender. Se doar, não, não é se doer. Dia. Dia. Mente. Diariamente. Dia. Ria. Mente. Diariamente. Passa lá. Curta cada instante do dia. Por mais curto que seja, ria. O sorriso esvazia a mente. Diariamente. Para viver, é preciso doar. Para voar, é preciso entender. Se doar, não, não é se doer. Para viver, é preciso sonhar e amar. Dia. Dia. Ria. Mente. Dia. Mente. Dia. Ria. Mente. Dia. Mente. Dia. Eita, caba bom, bicho Foi muito bom Foi o Davidson, cara Muito bom ele, viu? Muito bom Mas o importante é a gente estar cercado De pessoas assim, né? Você, a pessoa A gente vai conectando Pessoas de bem Exatamente A gente precisa estar perto De gente do bem, meu irmão Sério, tem muita gente Estranha no mundo E acho que a gente precisa Impactar outras pessoas Com o nosso discurso Com aquilo que a gente faz Com a nossa arte Essa é a nossa missão, meu irmão Não tem outra, não A gente não está nesse mundo Para, sei lá Para fazer o mal A outras pessoas Minha arte é minha munição, meu irmão Minha arte é o que eu vou Atingir outras pessoas com a minha arte E eu quero você comigo também Poxa, vamos nessa O Rafael acabou de entrar O Rafael Pessoa Mas assim, eu digo Energia boa Fabiana Sanches Lá de São Paulo O Vitor Mônica Lá de Maceió Anne Aqui também Esse aqui eu não Perdi aqui Fabiana Valdeci Valdeci Amigo meu A gente cercado O Vichelio Fantini Também aqui Vitão aí Opa Cátia Suntano Marquinhos Rapaz Taúdi Não quero esquecer Ninguém aqui não Naldinho Exatamente Então A gente cercado De gente boa De energia boa Não tem como sair Coisa ruim Então As parcerias estão se firmando Os laços estão se firmando E cada vez ficando mais Próximos Mais Perto Mesmo longe Mas tão perto Exatamente Seja bem-vindo aí Betinho Valdeci Valdeci Isso foi linda Sua poesia Eu vou Tocar uma aqui Eu lembrei de uma agora Lembrou? Já que o povo gostou É outra que eu canto também A que o povo gostou De eu cantando Eu vou cantar uma aqui Essa daqui Foi um poeta muito bom Você deveria Não sei se você conhece Mas o Zaneto Conhece? Não Eu vou anotar Depois eu vou conversar com você Bicho Me diga aí Quem é que eu tenho que seguir Eu vou Eu vou Eu vou conhecer uma poetisa Hoje Nove horas Daqui a pouco Nove e meia Vou conversar com ela Que é o tempo que ela está disponível Uma poetisa de São José do Egito Que Um amigo Em comum aí Diane Me passou Danilo Me passou o contato E a gente está Tentando fazer Essas conexões Aí eu quero visitar São José do Egito Palmares Quero visitar uma série de cidades Para beber na fonte São José do Egito É massa demais Tem que ir lá Lá é muito legal Mas esse cabra É daqui Chama Zé Neto Sabe Ele É Atualmente ele canta no grupo Naquele grupo Os Gonzagas Que participou Da Do Daquele programa Na Globo Como é o nome Superstar Acho que é isso o nome Muito bacana o cara Muito massa Um bicho Antenado Cara do bem também É um cara Para a gente Estar junto também Sabe Acho que vale a pena E aí foi o seguinte Ele pegou Foi mais ou menos Como tu fez Ele jogou o poema Lá nas redes Aí eu Tinha acordado assim E tinha dormido Meio tarde Eu peguei Oxe Esse poema aqui Dá uma música Aí fiz a música Com o poema Ficou muito legal Um baião Um baião ligeiro Como dizem E Sandra Belê Inclusive Botou num disco dela E desse disco Nesses dias Sai daí também Eu vou tocar ela aqui Chama-se A Deriva Agora encapei meu coração Com a proteção de um gibão De couro De couro Abotoado com botões De ouro De ouro E guardei Trancado num porão Juntei tristeza de um caminhão Perdido no vazio De uma estrada Perdido no vazio E guardei Trancado num porão Juntei tristeza de um caminhão Perdido no vazio De uma estrada Perdido no vazio A lua perdida sem seu sol Marinheiro no mar Sem um farol A deriva A deriva E a noite solitária E a noite solitária Em Luarada Em Luarada Em Luarada E guardei E guardei Trancado num porão Juntei tristeza de um caminhão Perdido no vazio Perdido no vazio De uma estrada Perdido no vazio Essa é a deriva A deriva Vocês estão gostando Fala aí Se vocês estão gostando É o Pabllo cantar Eu fico só tofando Muito bom Muito bom Obrigado Pabllo Arretado Arretado Você me colocou Uma sinuca de bico aqui Pedi pra recitar Rapaz Ainda vou ter que me aprofundar Me aprofundar mais Beber um pouquinho mais de Leitura De poesia Pra poder conseguir Porque recitar mesmo Eu tenho Algumas amigas Inclusive de João Pessoa Maria Ela na verdade é de Sertânia Mas ela tá morando aí Maria Gomes Pense numa menina Pra recitar E com aquele sotaque Do interior De Poxa De Cordel Que remete a Cordel Aí Eu fico Eu já chamei Só que ela tá fazendo Prova de faculdade Mas aí Um momento oportuno A gente vai trazer Ela pra cá também Pra Tentar Falar de poesia E ver Essa menina Que é de Sertânia Próximo da terra De minha avó Que é Monteiro E Vendo aí se Ela por esses dias Estreia aí Com a gente Massa Você falou de uma menina Eu lembrei de ontem Eu não sei se ela Ela costuma recitar Assim né Mas eu vi ela recitando Um poema Eu só choro É uma candice O nome dela é Candice Mas o contato dela No Instagram É uma candice Maravilhosa a menina Maravilhosa Nossa Com esse sotaque Assim do interior É Ela recitando Assim não é aquele Sabe aquele interior Pesado Interior doce Que fala Oxente Muito massa Adorei Achei massa demais Pois tá Mas é isso aí cabra Como é Que a gente faz Toque mais outra aí Toque mais outra aí Não vai recitar Não Hoje O convidado é você Eu sei que tem que ir Tá bom Eu vou Eu vou tocar um aqui Vou tocar outro aqui Eu lembrei de um aqui Eu faço Eu costumo fazer arranjo também Para Para o violão Pegam essas músicas populares Aí eu faço Arranjo para o violão Eu fiz um arranjo Ficou bem conhecido Da música Oceano Do Djavan Aí eu vou Vou tocar ele aqui Tá bom É Você tocou essa música Em alguma Ou foi alguma live Que eu vi Ou foi Lá no dia Acho que foi no dia Na casa do Derby Você lembra não? Rapaz Eu acho que não foi lá Não sei não Tô lembrado não Tô lembrado também não Eu toco essa música sempre Eu gosto desse arranjo Então o Oceano Já vamos Embora 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 Amém. 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 Eu tenho que ler aqui porra. Rapato toca demais. O Victor falou aí. É claro porra. Toca muito. Thomas aí de Manaus, ó. Essa música desse jeito é linda demais. Mariana Love a Nua, muito bom. Fabiana, caraca. Thomas pedindo aí para gravar essa música. Vou gravar, vou deixar gravado aqui. Amém. Olha, o Taouini lá de Brasília. quase dá para ouvir a letra ouvindo o som das das cordas, cara, do violão caramba, é verdade pô, tá dedilhado, assim e o arranjo, que impressionante, né pois é, bicho, eu tô doido pra escutar isso, tô doido ele não escutou ainda, não não, né, caramba se não ele já tinha rapaz, ficou legal eu mudei esse arranjo eu fiz também na graduação ela é uma música em três, né, ela é uma valsa aí eu fiz ela em quatro aparentemente assim, pra quem tá cantando, é difícil cantar ela mas é como se a gente escuta a melodia e reconhece a música e tal mas ela tá em quatro geralmente é geralmente não o Javão fez ela em três é tipo uma valsinha, sabe é que ele faz assim é quase uma valsa aí eu botei ela em quatro assim que o dia amanheceu lá no mar rapaz, muito massa pedro pedro já tá chegando no finalzinho, né eu queria ir de novo agradecer a sua sua participação é, sabe aqui os laços tão ficando cada vez mais fortes mas mesmo estando longe a gente tá perto sempre se falando em breve vou estar por aí João Pessoa em breve vou também estar em Maceió tá vindo um livro lá pra Mônica então tem muita coisa ainda que vai acontecer espero que seja muita coisa boa mais parcerias obrigado e eu queria agradecer a todo mundo que participou Silviano que chegou agora todo mundo aí que Rayane também que se você quiser se despedir tocando se despedir falando se despedir aí fica à vontade ainda tem tempo ainda eu vou eu vou eu vou só agradecer bicho eu tenho tenho que agradecer mesmo a você né por essa iniciativa por tá mandando arte pra pra todo mundo né a arte com certeza vai salvar o mundo tenho não tenho dúvidas disso essa é minha bandeira eu vou morrer tendo isso e muito obrigado muito obrigado muito obrigado vamos vamos fazer mais poesia quando acabar aqui bicho eu vou falar com você pra gente trocar aquele papo é real mesmo pra gente fazer um a gente fazer um disco aí vamos vamos poesias declamadas não é bem a gente vai conversar a gente vai conversar show de bola então agora é Edinho Edinho Queiroz um músico aí também muito bom que eu quero chamá-lo pra cá também o Di Macau do Rio Grande do Norte mas é um cara que foi recentemente premiado no Festival de Frevo aqui em Recife como intérprete gente boa gente de primeira qualidade e a gente vai fazer coisas juntos ainda viu Edinho pode anotar aí demais quero agradecer a todo mundo que está aqui que pôde estar com a gente aqui enfim e ser afetado vamos dizer assim pela arte fico muito agradecido e essa é a nossa missão de artista é essa mesmo é passar amor pra todo mundo show de bola eu vou eu não vou terminar vou deixar o gostinho não vou terminar com música não vou deixar o gostinho pra vocês vou fazer um convite na verdade fazer um convite pra vocês lá no Youtube Pedro Medeiros Pedro Medeiros Vídeos você coloca lá no Youtube você chega lá assistam lá os vídeos compartilhem com os colegas peça pra fazer inscrição lá é muito importante pra nós artistas nesse momento tá com muitas visualizações porque é uma forma de renda também pra gente é isso verdade então vocês vão lá no Youtube curtam lá os vídeos e compartilhem com os colegas show de bola fica esse gostinho aí a música final é você que faz você vai lá no Youtube e faz sua música final do site tá bom beleza Pedro pessoal obrigado Fabio essa live vai ficar salva lá no meu IGTV e Pedro até a próxima meu velho eu vou encerrar até a boa noite todo mundo aí um abraço pessoal tchau 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 tchau